Sentimos que estamos no bom caminho e que de facto a Igreja celebra, ou melhor, acredita a partir daquilo que celebra. E esta relação íntima entre Alex Credendi e Alex Orandi, aquilo que acredita e aquilo que reza, faz crescer no maravilhamento da liturgia, que é o encontro com Cristo, na celebração que tem que ser cada vez mais alegre, ativa, frutuosa, consciente e por isso um ponto que marcou o nosso encontro é, de um modo especial, a formação litúrgica e a liturgia como escola de oração. Neste ano de preparação do jubileu é acentuado sobretudo isso e mesmo a celebração do 5º Congresso Eucarístico Nacional, que vamos realizar na próxima semana, se Deus quiser, com uma boa participação, estão já mais de 1.500 inscrições até ao momento, o que nos motiva também na parte da formação e depois nas celebrações para as quais não é necessária a inscrição, de partir o pão ou partilhar o pão e alimentar a esperança, que é sempre conseguido de uma maneira plena quando o reconhecemos ao partir do pão e nos reconhecemos irmãos e irmãs e por isso a liturgia é a atuação do mistério de Cristo e da história da salvação no aqui e agora da história.